E aí galera do YouTube, é o Gusto Andrade com mais um vídeo no canal, vamos aqui ver... Quem... Aplicar registro... Aquele aqui, meu parceiro... Foi... Bele... Eu tô aqui, pá... Pagina inicial... Não, eu tô aqui, tranquilo... Relógio, tem missão... Ok... Não, acho que outra coisa... Inventário... Não, eu vou equipar esse aqui... Equipado... Beleza, beleza... Tô aqui, tô tranquilo de boa... Tô aqui, tranquilo também... Tô aqui, tranquilo também... Tô aqui... Tô aqui... Tô aqui... Beleza... 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 Pronto... Foi... Vamo lá... Vamo lá... Vamo nessa... Aqui... Aqui... Aqui não tem volta não, meu parceiro... Foi, aqui é abate, aqui é dead, meu parceiro Beleza, tem ninguém aqui Foi Vamos lá, vamos atrás do cara, do cara Pronto, pelas costas, na maldade mesmo ali, ó Cadê, cadê, tem não? Pronto, nós vamos abaixo Ah, droga, velho, perdi, beleza Calma aí, pô Olha lá, tem gente, olha lá Beleza Tá, eu não sei de onde me acertaram Beleza Não, mentira Caramba, velho Foi Fazendo devastação aqui, velho Ah, velho Ah, mano Tava bom Tava indo bemzão, mano Os culastes, velho Tava indo bemzão, como Matando os caras, como Só na baleta Só concluída É, meu parceiro É, meu parceiro É, meu parceiro O bagulho é doido, mano Aí sim, pai Aí sim, meu parceiro Eu ganhei essa aqui Essa aqui, tu ficou, falei, tu ficando bom, pô Só leva a fé, só leva a fé Eu tô preparado já Pra fazer um duo Quem viu, viu Quem não viu Fazer um duo com o meu Meu, mano Pulindo a gameplay Muito bom Tchau Tchau Tchau, tchau.